Quando você procura um seminovo, você prioriza o que, hein? É preço, é qualidade, beleza, confiança, tudo isso num lugar só, não é, Alan? É isso aí, a gente tá aqui na Ribeirana Motos, no feirão, esperando você, prontinho pra te vender. Vamos dar opção pro pessoal? Vamos lá, vamos lá. Civic 2008, automático, lindo carro, 90 mil quilômetros, 33,900. Vamos pra essa Audi aqui, 2011, A4, completinha. Vem buscar que você vai perder ela, 43,900. Renegade, 2016, unicadona, 60 mil quilômetros, esse aí eu vou dar com o PVA pago, vem buscar ele. 64,900 é o Longitude, tá? Vamos pro próximo? Versa. É o Versa, Versa 2018, automático, 49,900. PVA vou levar também, vem buscar. Tem Corolla também. 2010, automático, XLI, lindo carro. Vai levar o PVA também, vem buscar ele aqui. Ah, tá esperando o quê? Pegue sua família e corra aqui pro feirão, condições imperdíveis pra você. Vamos lá, gente, vem pra cá. Mega Feirão, o primeiro feirão do ano. Agora com mais de mil carros, com preços e planos imbatíveis. De quinta a domingo, na Maurílio Viaje 1800. Mega Feirão, apoio Bradesco Financiamentos, realização a mais.